Oi galera, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma aula para vocês sobre conceitos básicos de higiene, cromossomo, cromatina para vestibular. Tudo bem? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Beleza, então vamos começar pela cromatina. A cromatina vai ser o que? Ela vai ser uma molécula de DNA associada a proteínas estonas e não estonas. Esse é o conceito dela. Ela vai estar presente aonde? Ela vai estar presente na célula durante a intérfase, que é o período que a célula não está se dividindo. É o período que a célula está lá, feliz, produzindo proteína, desempenhando suas funções. Essa é a intérfase. Durante a intérfase, nós temos lá a cromatina. Aqui na setinha, nós temos a cromatina dispersa ali no nucleoplasma. E aqui a gente tem, então, a cromatina. E o que vai ser o cromossomo? O cromossomo vai ser uma forma de organização dessa cromatina. em sua condensação máxima. Então, o cromossomo vai ser a cromatina altamente condensada, na forma de duas cromátides irmãs que vão estar unidas entre si, num centrômero. E isso vai formar uma estrutura que vai estar presente ali na metáfase, que é o período que a célula está se dividindo, que vai ser o cromossomo. Então, a definição de cromossomo aqui é a cromatina altamente condensada, na forma de duas cromátides irmãs unidas entre si por um centrômero. Então, aqui na figura, a gente tem uma cromátide irmã, outra cromátide irmã e um centrômero. A gente precisa que a cromatina esteja nessa forma extremamente condensada, ela esteja nessa forma de cromossomo durante a metáfase, que é o período de divisão celular, justamente porque na divisão celular você vai ter a separação das estruturas da célula e a gente precisa que esse material genético, esse DNA, esteja condensadinho, bem condensado, para ser fácil de separar na hora de dividir a célula. Então, é isso. Como que ocorre essa condensação da cromatina? Então, vamos lá de novo, condensação de cromatina para vocês fixarem. É uma molécula de DNA associada a proteínas estonas e não estonas. Onde que ela está presente? Na célula, funcionante, feliz na intérfase. Então, se o cromossomo é a cromatina condensada, em sua forma condensada máxima, como que ocorre essa condensação da cromatina? Então, vamos lá. Nós temos as estonas, que vão entrar na formação da cromatina. O que são as estonas? As estonas são proteínas básicas, lembrando que o DNA é uma molécula ácida, e ácido atrai base. Então, a molécula de DNA vai ser atraída por essas proteínas estonas. Essas proteínas estonas, elas vão montar entre si uma estrutura octamérica formada por oito proteínas, por isso que é octo. Então, aqui essa estrutura octamérica de oito proteínas estonas, que eu estou mostrando aqui para vocês na setinha. E essa estrutura octamérica formada por oito proteínas estonas, ela é chamada de núcleo do núcleo soma. Núcleo do núcleo soma. Ao redor desse octâmero de proteínas estonas, que a gente chama de núcleo do núcleo soma, o DNA vai chegar e ele vai dar duas voltinhas e pouco. Então, essas duas voltinhas que o DNA dá, estão aqui nessa figurinha aqui, aqui, a gente tem o octâmero de estonas, esse mesmo daqui, e ao redor dele, essa fitinha roxa que representa o DNA, está dando duas voltas. E aqui a gente tem essa coisinha laranja, que é uma proteína estona especial, chamada H1, e ela vai servir para fixar as duas voltas do DNA no octâmero de estonas, como se fosse uma presilha. Tudo bem? Essa estrutura que a gente tem do octâmero de estonas com duas voltas do DNA, então é o octâmero de estonas envolto, por duas voltas de DNA, fixadas ali pela proteína estona H1, toda essa estrutura, ela é chamada de núcleo soma. Então, aqui a gente tem o núcleo do núcleo soma, e aqui a gente tem o núcleo soma. Tudo bem? Então, definição de núcleo soma, que é isso tudo aqui. É o núcleo do núcleo soma envolto por duas voltas de DNA, presas ao núcleo do núcleo soma por meio da proteína estona H1. Beleza? Então, aqui H1, aqui as outras proteínas estonas. Legal? E a gente tem que os núcleos somas, que é isso aqui, eles vão estar separados entre si, por um segmento curto de DNA chamado DNA espaçador. Então, isso aqui é a nossa cromatina, olha que linda. Vai começar a formar a cromatina. Lembra que o conceito de cromatina é uma longa molécula de DNA associada a proteínas estonas e não estonas? A gente já começou aqui associando o DNA e as proteínas estonas. Beleza. Então, o que acontece? Os núcleos somas, que é aquilo que eu mostrei para vocês aqui, olha que bonitinho, núcleos soma. Os núcleos somas, eles vão começar a se enrolar, tudo bem? E eles vão sofrer esse enrolamento estimulado por proteínas chamadas condensinas, que são proteínas lá no núcleo que tem essa função de enrolar. E aí você vai ter esse enrolamento que vai ser sofrido pelos núcleos somas, estimulado pelas condensinas. E esses nucleos somas, eles se enrolam, de forma que as proteínas H1, que formam a presilinha deles, elas ficam ligadas entre si, formando uma fibra de mais ou menos 30 nanômetros de diômetro chamada solenoide. Então, olha lá que lindo. É lindo. Aqui, cadê? Olha, aqui, no número 3, eu tenho os núcleos somas. Aqui, duas voltas de DNA, proteína H1, octâmero de estomas. E aqui eu tenho que esse núcleo soma, ele vai se enrolar, tudo bem? E ele vai se enrolar formando uma fibra de 30 nanômetros, que vai ser chamada de solenoide. Então, aqui a gente tem os núcleos somas, eles vão se enrolando e vão formando isso aqui, que é o solenoide. Tudo bem? O solenoide, ele vai formar alças. Grandes alças ao redor de um eixo proteico formado por proteínas não-stonas. E essas alças, elas vão se conexão cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, formando o cromátide de um cromossomo. Tudo bem? Então, olha lá. Aqui a gente tem as estonas, né? Aqui é a estona H1, as duas voltas de DNA formando o núcleos somo. Aqui eu tenho o solenoide, que é o cromossomo enroladinho. E aqui eu tenho esse solenoide, que ele vai formar alças ao redor de um eixo de proteínas não-stonas. E aí a gente vai ter a cromatina. Porque o que é a cromatina? É uma longa molécula de DNA associada a proteínas estonas e não-stonas. E essa cromatina, ela vai se condensando crescentemente até ela formar o cromossomo. Então, olha aqui, no final dessa figura, a gente tem a condensação máxima da nossa cromatina, que é o cromossomo, que vai estar presente onde na metáfase? Que é o quê? É o período de divisão celular, meiose ou mitose. Beleza, agora a gente vai para outros conceitos. E aqui, nesse slide, eu tenho o quê? Eu tenho o cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos de uma espécie. Então, esse aqui é o cariótipo, conjunto de cromossomos de uma espécie específica. Isso aqui é o cariótipo humano, tá? O cariótipo humano, ele vai ser composto por 46 cromossomos. E desses 46 cromossomos, eu tenho 23 pares de cromossomos, sendo que nesse par de cromossomos, um vai ser herdado do pai e o outro vai ser herdado da mãe. Beleza? E aí, desses 23 pares de cromossomos, eu tenho 22 pares autossomos e um par sexual. O que são esses pares autossomos? Ou seja, esses pares de cromossomos autossomos. Os cromossomos autossomos, eles são cromossomos que estão presentes de forma análoga no pai e na mãe. São cromossomos que têm o mesmo tamanho, mesma estrutura. Os genes que estão nesses cromossomos, eles estão na mesma ordem, no mesmo sítio, na mesma localização dentro do gene. Que é o que a gente chama de locus. O locus gene é a localização daquele gene dentro do cromossomo. E esses cromossomos autossomos, são cromossomos com a mesma forma, mesmo tamanho, genes situados nos mesmos locus gênicos. É o locus gênicos análogos que a gente chama. Beleza? E além desses 23 pares autossomos, a gente tem um par sexual. Na mulher a gente tem dois cromossomos X e no homem a gente tem ali, ops, tá errado aqui o slide. A gente tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Beleza? Então, aqui o nosso lindo cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma espécie, no caso espécie humana, 46 cromossomos. Aqui a gente tem os 22 pares de autossomos e aqui os dois cromossomos sexuais, pode ser X ou Y. E a gente tem um par sexual, nesse caso ele é um hominho, porque ele tem um X e um Y. Se fosse uma mulherzinha, seria 2X. Então, aqui a gente tem a estrutura do cromossomo, ó. Aqui a gente tem as duas cromates irmãs, lidas em princípio por um centrômero. A extremidade do cromossomo vai ser chamada de telômero. E a gente vai ter uma constrição secundária, separando o telômero do resto do cromossomo. E dependendo da localização dessa constrição secundária, a gente vai chamar o cromossomo de acrossomo ou outros nomes específicos, dependendo da localização dessa constrição secundária. Mas o que é importante mesmo é que o centrômero e os cromates irmãs. Então, os dois bracinhos deles, os dois cromates irmãs. A cromate de irmã, uma cromate de irmã, ela vai ter exatamente a mesma sequência genética da outra, tá? Então, aqui a gente tem os cromossomos homólogos. A gente fala que todos os cromossomos autossomos, eles são homólogos e os cromossomos sexuais são parcialmente homólogos. Por quê? Porque o cromossomo homólogo, ele é um cromossomo que ele tem genes na mesma sequência, no mesmo locus gênico, beleza? E a gente vai ter, onde que a gente vai ter esses cromossomos homólogos? Todas as pares de autossomos, eles são homólogos, porque todos eles têm os genes na mesma localização. Aqui, nessa figura, eu tenho dois cromossomos homólogos, eu vejo aqui que esse é homólogo a esse, um recebido do pai e outro da mãe. E aqui eu tenho os lugarzinhos onde o gene está, e eu vejo que esses lugarzinhos são os mesmos dos dois cromossomos, ou seja, o locus gênico é equivalente. Então, a gente chama esses cromossomos de cromossomos homólogos. O cromossomo 1 não é homólogo ao cromossomo 20, porque esses genes, eles estão em lugares diferentes. Tudo bem? Tá vendo que eles têm formas diferentes e estão situados em lugares diferentes? Por isso que a gente fala que todos os autossomos são homólogos, porque todos os autossomos têm forma igual, né? Similar, eles têm genes no mesmo loco gênico, estrutura parecida, tudo equivalente. E o parsexual, ele é parcialmente homólogo, porque no momento do pareamento, que é uma fase da divisão celular, em que os cromossomos homólogos ficam bem pertinho um do outro, para sofrer cross-over, os cromossomos sexuais, eles também participam desse processo, eles se pareiam, mas eles não têm forma e estrutura igual, como vocês podem ver aqui, no X e no Y, eles têm formatinho diferente, por isso que a gente falou que eles são parcialmente homólogos. Então, fechando para vocês a definição de cromossomo homólogo, é um cromossomo, um de origem materna e outro de origem paterna, que vai ter estrutura similar, e vai ter genes com a mesma função, situados no mesmo loco gênico. Agora vamos para o conceito de cromatina, heterocromatina e eocromatina. Então, o que acontece? A cromatina, dependendo do grau de condensação dela, ela pode ser chamada de heterocromatina ou eocromatina. Então vamos lá, cromatina é uma molécula de DNA associada a proteínas estonas e não estonas presente ali na intérfase. Ela pode estar mais condensada ou menos condensada, beleza? Na intérfase, dependendo do grau de condensação mais condensada ou menos condensada, vai ser chamada de heterocromatina ou eocromatina. Então, a heterocromatina, ela vai ser a cromatina extremamente condensada no núcleo interfásico. E ela, por estar extremamente condensada, ela vai estar inativa, não vai estar sendo transcrita em RNA. E a gente tem a eocromatina, que é uma cromatina presente no núcleo interfásico, que ela está mais descondensada, ela vai ser ativa e ela vai estar sendo transcrita em RNA, que vai desempenhar ali as funções celulares. Então, aqui na figura eu tenho uma celulazinha linda, e aqui eu tenho a eocromatina, você está vendo que ela está descondensada, ela está espalhada na célula, ela está ativa, ela está realizando, ela vai estar sendo constantemente transcrita em RNA. Aqui, a eocromatina, está aqui espalhadona na célula. E aqui eu tenho a heterocromatina, que ela vai estar mais condensada, ela vai estar inativa, não vai estar sendo transcrita em RNA. E eu vejo aqui, ela é bonitinha. E aqui nessa outra figura, aqui, ó, gênio ativo, sofrendo transcrição, isso aqui é uma bolha de transcrição, que eu vou explicar para vocês em outra aula. E aqui eu tenho a heterocromatina condensada inativa, ó. Beleza? Por fim, chegamos ao DNA. Beleza, se a cromatina é o DNA associado a proteínas estonas e não estonas, mas o que é o santo DNA. O DNA, ele vai ser, aqui o nomezinho dele completo, ácido desoxirribonucleico. Ele é uma molécula ácida, na forma de dupla hélice, formada por duas cadeias polinucleotídicas ligadas entre si, por pontos de hidrogênio entre suas bases nitrogenadas complementares. E essa molécula de DNA, ela contém a informação genética para o funcionamento da célula. Todas as células do indivíduo. Beleza? Então, aqui na figura eu tenho o quê? Eu tenho o DNA, de novo a definição dele para vocês pegarem. Ele é uma molécula em dupla hélice. Dupla hélice é esse formato aqui, ó. Isso é a dupla hélice. Essas duas cadeias, uma molécula, essa molécula de dupla hélice, ela é formada por duas cadeias polinucleotídicas. Então, aqui a gente tem, nessa figura, a cadeia em vermelhinho. Ó, a cadeia em vermelhinho, a cadeia polinucleotídica em vermelhinho, e a cadeia polinucleotídica em azul. E essas duas cadeias polinucleotídicas que formam a dopla hélice do DNA, elas estão associadas entre si, por meio de pontos de hidrogênio, entre bases complementares. Tem bases nitrogenadas complementares. Então, aqui eu tenho as bases nitrogenadas complementares. Aqui é a denina timina, nesse caso, e elas estão unidas entre si por pontos de hidrogênio. Isso é o DNA. O DNA, ele vai ser formado por um monômero, que é o nucleotídio. O que é o monômero? O monômero, ele vai ser a parte de uma molécula que vai se repetir ao longo de toda a sua estrutura. Então, qual que é o monômero do DNA? Ele é o nucleotídio. E o nucleotídio, ele vai ser formado pelo quê? Uma base nitrogenada, mais uma desoxorribose, mais um grupo fosfato. E o DNA, ele vai ser uma molécula formada por duas cadeias polinucleotídicas. Então, aqui nessa figura, eu tenho aqui, ó, grifado um nucleotídiozinho. Tá vendo que lindo? Aqui eu tenho uma base nitrogenada, no caso, a denina. Eu tenho um grupo fosfato, aqui, e uma desoxorribose. E aqui eu tenho uma molécula de DNA formada por vários nucleotídeos. Um nucleotídeo, dois nucleotídeos, três nucleotídeos. E esses nucleotídeos, ó, daqui e o daqui, nas duas cadeias polinucleotídicas, estão unidos entre si por ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas complementares. Quais são as possíveis bases nitrogenadas que a gente vai ter em uma molécula de DNA? Essa base nitrogenada, ela pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. Beleza? No nucleotídeo do DNA, a base nitrogenada, ela vai estar associada, aqui, ó, perdão, aqui, ó. A base nitrogenada do DNA, que vai ser adenina, timina, citosina, guanina, ela vai estar associada a uma desoxorribose, que é o que? Ela é uma pentose, ou seja, ela é um açúcar. O grupo molecular dela é o grupo dos açúcares. Ele é um açúcar formado por cinco carbonos, por isso, pente, de penta campeão, de cinco, pentose. Então, temos a desoxorribose, que ela vai ser uma pentose. E temos o grupo fosfato. Isso aqui é o nucleotídeo do DNA. Fosfato, desoxorribose e base nitrogenada. O grupo fosfato, ele vai estar unido à base nitrogenada por uma ligação, chamada ligação fosfodiéster. Que vai ocorrer entre o quinto carbono da desoxorribose e o grupo fosfato. Então, entre o quinto carbono da desoxorribose e o grupo fosfato, eu tenho uma ligação fosfodiéster. E bem aqui, entre o primeiro carbono da pentose e a base nitrogenada, eu tenho uma ligação glicosídica. Tudo bem? Então, a base nitrogenada vai ser unida à desoxorribose por uma ligação glicosídica no primeiro carbono. E o fosfato vai ser unido à desoxorribose por uma ligação fosfodiéster no quinto carbono. Fechou? Olha aqui que lindo. Ligação glicosídica entre a base e o açúcar. Ligação fosfodiéster entre o fosfato e o açúcar. Qual que é a diferença gritante entre o nucleotídeo do RNA e o nucleotídeo do DNA? A primeira coisa são as bases. Que no DNA eu vou ter adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA eu vou ter, ao invés da timina, eu vou ter a uracila. Então, adenina, citosina e guanina, tenho em ambos. Mas no RNA, no lugar da timina, eu tenho uracila. E a outra diferença é o açúcar. O açúcar, a pentose, no DNA, ela vai ser a desoxorribose. DNA de desoxorribose. E aí a desoxorribose, no segundo carbono dela, ela é ligada diretamente no hidrogênio. Está vendo aqui em vermelhinho? Já a ribose, que vai estar presente no nucleotídeo do RNA, também é uma pentose, mas é uma pentose que está no RNA. O segundo carbono, ele vai ser ligado não a um H, mas a um OH. Beleza? Essa é a diferença. Então, a gente fala que o RNA tem uma ribose e o DNA tem uma desoxorribose. Beleza? Ambas são pentoses. Aí aqui, eu tenho a estrutura do DNA. Aqui, de novo, as bases do DNA. Tinina, adenina, citosina e guanina. Aqui, elas estão... As bases do DNA, elas unem, elas se unem. Formando a estrutura helicoidal da proteína. Essa estrutura helicoidal, essa hélice, dupla hélice do DNA, ela vai ser formada em decorrência dessas ligações de hidrogênio, que vão ser formadas entre bases complementares paralelas. Então, a gente tem no DNA as bases paralelas. Tinina paralela com adenina. Vão formar entre si duas ligações de hidrogênio. Está vendo aqui uma, duas. Então, tinina e adenina formam duas ligações de hidrogênio. Tinina e adenina. Um, dois. E a gente tem a citosina, que pareia com a guanina, formando três ligações de hidrogênio. Então, aqui, citosina. Citosina e guanina. Então, tinina e adenina, citosina e guanina. Fechou? A citosina e a guanina vão ter três ligações entre si. E a tinina e a adenina, duas ligações entre si. Por último, a gente chega ao conceito de gene. A gente tem o DNA, que é aquela molécula longa. E a gente tem o gene. O gene vai ser um trechinho do DNA. A sequência de nucleotídeos do DNA que contém a informação necessária para a síntese de um RNA. E, se esse RNA for um RNA mensageiro, para a síntese de proteína a partir dele. Então, aqui o conceito. Vou repetir para vocês. O DNA, aqui na foto, você vê que o DNA é uma imensa molécula. Com vários nucleotídeos. Olha aqui. Aqui, a gente tem um nucleotídeo, outro nucleotídeo. Aqui a gente tem dois nucleotídeos unidos entre si por ligações de hidrogênio entre bases complementares. Beleza? Aqui é uma única cadeia polinucleotídica, formada por vários nucleotídeos. Aqui é a outra cadeia. E aqui a gente tem os vários nucleotídeos. Beleza? E o gene vai ser um pequeno trecho desses nucleotídeos. Então, ele vai ser uma sequência de nucleotídeos do DNA. E esse pequeno trecho vai conter informação para a síntese de um RNA mensageiro. Aliás, para a síntese de um RNA. E se esse RNA for um RNA mensageiro, vai ser sintetizado a partir desse RNA mensageiro uma proteína. Então, a gente pode dizer que o gene, ele tem a informação genética para a síntese de uma proteína. Por quê? Porque se o gene tem a informação genética para a síntese de um RNA mensageiro, ele consequentemente tem a informação para a síntese de uma proteína. Beleza? E a gente fala que o gene, ele é a unidade básica da hereditaridade. Por quê? Ele vai ter a informação para a síntese da proteína. Assim, a gente tem vários genes para a informação para a síntese de várias proteínas do nosso corpo. E essas proteínas vão determinar as nossas características. Por isso que a gente fala de hereditariedade. O que é hereditário? Por exemplo, de uma forma simples, eu posso dizer, simplificando, que o meu olho castanho é por conta de proteínas, a proteína melanina, que vai ser sintetizada a partir de genes que eu ganhei dos meus pais. Por isso, o gene é a unidade básica da hereditariedade. Galera, essa é a aula de hoje. Veja, para concluir, eu tenho esses últimos conceitos. Nós temos o cariótipo. Lembra que eu mostrei para vocês o cariótipo humano, que é o conjunto de cromossomas de uma espécie. Eu tenho o genótipo, que é o conjunto de genes de um indivíduo. Eu tenho o fenótipo, que é a característica resultante daquele gene. Ou seja, a gente fala que o fenótipo é a expressão do genótipo. Beleza? O genótipo é o conjunto de genes. E o fenótipo é a expressão do genótipo, né? Consequente ali do genótipo em si e da interação do genótipo, ou seja, do nosso conjunto de genes, com o ambiente em que a gente vive. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho genes, né? O meu genótipo diz que eu tenho pele branca. O meu genótipo diz isso. Tá? O meu fenótipo é, ou seja, a minha característica é uma pessoa de pele branca. Por quê? Porque eu não tomo sol. Entendeu? O meu ambiente é o ar-condicionado extremo. Se o meu ambiente fosse praia, pela interação do meu ambiente com o meu genótipo, talvez eu tivesse um fenótipo moreno. Beleza? E, terminando, nós temos o locus. O locus é o sítio do gene. Então, é o lugar onde o gene vai ser encontrado em um cromossomo. Então, lembrando lá que cromossomos homólogos têm sítios gênicos equivalentes, ou seja, os genes deles estão organizados na mesma ordem. Beleza? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. E eu peço indicação. Para outros temas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.